Você sonhou que se fortalecia? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei que eu estava fazendo rima e eu escutei umas pessoas falando mal de mim. Eu estava com um frasco na mão e bebi e fiquei forte depois que eu tomei a bebida. Bom, ele é um sonho positivo porque você está poderoso nesse sonho, você está forte. Na vida desperta existem pessoas das quais você precisa se manter livre delas. Daí na vida desperta você procurou um trejeito, ajuda. E esse frasco na mão ali representa a substância, a energia que alimenta o arquétipo, pelo qual você atua, pelo qual você resolve os problemas. Era bebida alcoólica? Era café? Era água? Aquilo que você tomava? Porque o arquétipo, a fonte que energiza você, ela consome esse líquido. Você está indo bem, mas você não está isento da pesquisa, da busca pelo aumento do saber, da expansão da sua consciência. Você não pode ir para a zona de conforto, porque esse sonho está meramente ilustrando um trecho, um detalhe da sua vida, aonde você sobrepuja gentária. Porque é gentária que anda fazendo fofoca, falando mal dos outros. Busque aumentar o seu saber, porque no planeta Terra, no cosmos, existe dois lados. E todos os dois lados pertencem ao Todo-Poderoso. Existe o lado negativo e o lado positivo. Existem pessoas que querem atuar pelo lado positivo e outras, infelizmente, pelo lado negativo, que não é bom, não é nada legal. Então, você precisa investigar e entender se essa pessoa, essa ajuda, esse poder aí que você está recebendo, ela advém do lado positivo ou do lado negativo. Porque se ela advém do lado negativo, você vai ter problemas na terceira dimensão do planeta Terra, por mais rico e superprotegido que você se torne. Porque você está na mão de gente negativa. E eu estou falando de comandos ocultos. Mas se você se certificar de que aquilo que energiza, que empodera você, advém do lado positivo do cosmos, então não há o que temer. É necessário seguir em frente. É necessário reabastecer-se sempre muito autoconfiante. É disso que o seu sonho está falando. Procure lembrar o que você ingeria, que tornava você forte. Será negativo se era bebida alcoólica. Será menos negativo e pode até ser bem positivo se era café. Se era água limpa, também é muito positivo. Então é isso que você precisa fazer ao acordar de um sonho, onde você ingeria um líquido que tornava você poderoso. Aí você fazia rima nesse sonho. Então as coisas estão indo bem para você. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando conforme você esperava. Mas não existe sonho profético. Esse sonho fala, ele discorre, ele ilustra o momento da sua vida. O sonho é uma conversação da parte subconsciente da pessoa com a parte consciente. A parte subconsciente tem ultrapoderes e trabalha de portas abertas para um poder realmente superior. O trabalho dele compreende toda a atuação na consciência da pessoa esperante o cosmos. Porém, a parte consciente compreende somente a terceira dimensão, o planeta Terra. A atuação da pessoa aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta. Em virtude do ultrapoder, a parte subconsciente produz o sonho na linguagem arquetípica, que carece de decodificação, justamente para não entrar em confronto, para não bater de frente com a parte consciente da psique da pessoa, respeitando sempre, acima de tudo, o livre arbítrio, porque nem todos querem o lado positivo e nem todos querem o lado negativo. Daí está o livre arbítrio. Então, o subconsciente não interfere, mas ele trabalha, ele comunica, sempre na linguagem arquetípica. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos e indistintamente amor cristão. e não todo poderoso, só para um, só para mim, só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristão divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.